O conflito na Síria parece a única realidade no vilarejo de Bugata, na área oriental das colinas de Golã. Lá, os moradores ouvem tiros de dentro das casas e podem assistir aos confrontos de cima de uma encosta. Cerca de 18 mil sírios vivem na região. Muitos foram separados das famílias no resto do país quando Israel ocupou o território há 45 anos. Apesar de não estarem diretamente no fogo cruzado, os sentimentos são divididos. Mahmoud Yamash, que é contra o governo, conta que partidários do presidente Bashar al-Assad o atacaram. Um grupo de rapazes de carro me perseguiu. Eles bateram em mim e quebraram meus ossos. Ali Abu Awad também apoia os rebeldes. Ele acredita que a libertação das colinas de Golã depende do fim da dinastia Assad. Nunca na história ouvimos falar de um exército ou regime que mata o próprio povo ao longo de 17 meses. Já não basta tudo o que o pai de Assad fez, é como se Rafaz al-Assad estivesse governando do túmulo. A cerca de 10 quilômetros dali, Gandhi al-Kahaloni discorda. Para ele, a crise é uma conspiração com o objetivo de beneficiar Israel e Estados Unidos. Assad vai continuar como um leão na toca. Ele vai proteger o povo sírio e manter a unidade nacional intacta. Não existe ninguém igual a ele. Como na capital, Damasco, parte da população ainda não consegue definir de quem é a culpa pelo derramamento de sangue no país. E o futuro na Síria parece continuar sendo a revolta que, desde março do ano passado, já custou 19 mil vidas.